e aí família segue mais um vídeo aí para o canal aí a gente vai estar trazendo um vlog aqui para vocês e a gente vai mostrar aqui um pouco das ruas de Fortaleza e nesse exato momento eu falando para vocês aqui a gente tá saindo aqui de casa a gente já tá em Fortaleza já graças a Deus vinhamos da viagem e hoje como é terça-feira a gente vai estar fazendo um vlog aí mostrando aqui algumas ruas de Fortaleza para que os nossos amigos possam acompanhar a gente aí tá certo gente segue os nossos vídeos aí nas redes sociais segue aí no YouTube aí beleza e acompanha nosso trabalho aí nas é para que possa ajudar o nosso canal tá certo gente esperamos vocês lá no nosso trabalho é deixando seu comentário e seguindo aí o trabalho da gente beleza então é isso aí gente vocês vão com a gente comigo aqui para fazer um passeio aqui de hoje a gente vai de moto que eu vou colocar mais distante e vocês vão estar aí passeando comigo aqui nas ruas de Fortaleza nesse pequeno vlog aí que a gente vai estar trazendo para o canal hoje ok então é isso aí segue o canal aí se inscreve deixa o like certo e ativa o sininho das notificações para quando for nos próximos vídeos aí vocês serem notificados aí dos próximos conteúdos beleza então acompanha a gente segue nós e vamos lá beleza é isso aí vamos lá é é é é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.